Bom dia, gente! Aqui, ó, a gente já fez um monte de coisa, já são 11 horas, vocês estão acordando ainda no Brasil, mas, gente, eu vou falar uma coisa com vocês. Hoje, esse Instagram vai estar muito bom, porque tem o casamento do Lucas Blay e do Lucas Rangel, que vai estar lindo, tenho certeza. Tô louca pra acompanhar, já estou acompanhando. Tem o casamento da Laila também, que eu tô amando, que vai ser hoje também, com o marido da Lina, fofo, maravilhoso, fotógrafo, incrível. E também vai ter um aniversário de uma vizinha, que nós não fomos, porque eu devo estar na semana de provas, e ele já tem 13 anos, já é grande, né? Não pode ficar faltando assim, porque perde muito conteúdo, mas nem foi por perder conteúdo, foi mais mesmo, são duas provas que ele não quis fazer depois, sabe? Então, a gente achou melhor, ele foi super responsável, graças a Deus. Mas tentamos de tudo, não deu mesmo, mas o importante é que nós estávamos com ela no dia mesmo, no aniversário dela, e nós aproveitamos muito.